Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da bolsa de valores com as regras claras do futebol. Salve, tropa do lar aqui. Fala, rapaziada. Aí, hoje é dia de secar. Já começou. É porque eu não achei o secador, mano. Mas hoje é dia de secar. Acabou o galho, hein. Se o galho venceu, o galho é líder já hoje. Então, acabou a palhaçada. Vou voltar a secar mesmo. Acabou, rapaziada. Secar. O que eu quero ver é galho na panela, mano. Ó, derreto. Acabou a brincadeira. Vamos que vamos. Esquece, rapaziada. Esquece. E o Puga já reclamando que tomou uma pesada na barriga. Que isso, mano. Era expulsão, família. Que isso. Quero saber, pô. Quero saber. Vamos que vamos, família. Olha aí. Chama. Tadeu. Tadeu. Que isso. Chegou uma parada aí. Liga da tropa, hein. Tadeu. Tadeu vai chegar. E ajudar o Flamengo. E o Megal, vamos, ajuda. Ganhar contra o Altos, mano. Não vai jogar uma só rodada, não. Vai, não. Vai jogar contra o Altos. Altos. Tem gente desfalcada. Tem Arrascaeta aí. Tem Ribeiro. Tem Gabigouco. Porra, você perdeu pro Altos também. É. O Altos disse lá que eu tinha visto que os caras iam com um. Tipo, em reserva. É. Não, você acha que vai, querido? Ah, porra. Se o cara fizeram, se o cara é maluco. O cara é maluco, mano. Tá doido? O que é isso, rapaz? Ih. Puta que barulho, hein. Mas do nada, Hulk. Aí não, Goiás. Do nada? Aí não, Goiás. Ô, Tadeu. Como um gato. Cadê o como um gato, Tadeu? Porra, doideira, mano. Porra, Tadeu. Tá de sacanagem. Abriram os passos pro Hulk. Eu vou te falar, hein. Olha lá. Porra, aí vocês estão de sacanagem. Domina a bola, a gente. Dá o tapinha. Toma lá no canto. Pimba. Porra, ninguém do Goiás, porra. 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 Vocês quebraram a fuma. Aí eles quebraram o Tadeu. E ainda ficaram na frente dele, ó. Na moral, tá, porra. O Tadeu, eu cortei a bola. Tudo poluído, ó, o Tadeu. Porra, vocês... Cadê o gózinho, porra. Como é que era o nome daquele que o gato do Flamengo, né? Túler. O Túler, né? É o irmão. É, é o gózinho. Iguais. O que forte, Vigado. Pimba. Rista o Gabigol. Porra, mas aí é sacanagem. Porra, porra. Vamos, vamos, Goiás. Goiás, eu confio em você, Goiás. Vamos, vamos... Vamos... Reagir, reagir, pô, Goiás. Reagir, reage, Goiás. Reage. 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 Reage, Goiás. Porra, deram mole, mano. Porra, tava quase terminando o primeiro tempo sem tomar gol, mano. Toma. Quase terminando o primeiro tempo sem tomar gol. Olha lá, tava no cabelo final. Levou, hein, levou, hein. Não, aí os caras pintam o cabelo, o cabelo não cai não, mano. Não cai não, mano. Aí vai optar o cabelo. Caraca, 5 dias. 5 dias. Porque amarelo ainda cai. Na moral, tá? Pô, mas o Goiás, vamos reagir, Goiás. Vamos reagir, Goiás. Porra, brincadeira, mano. Olha, olha, olha aí. Aí, já tá dando mole de novo, já. Aí, olha aí. Bola, tá tendo no nosso social, né? Ô, rapaziada, olha. Coloca aí, hashtag, pai, olha. Vai, tá bravo demais. Olha lá, olha lá. Ih, ih, ih. Boa, rapaz. Foda. Agora. Bora, Apodi. Apodi é índio. Puxou-lhe o contra-ataque. Já se posicionou. Ih, sim. Isso, porque eu tô sentindo isso, não. Receba, pai. Olha o empate do Goiás aí, rapaziada. Receba, hein, receba, filho. Porra, Apodi, o melhor do mundo, graças a Deus. Melhor da aldeia. É o Apodi, porra. É, né. Empate do Goiás. Defesa também deu um mole, hein. Porra, deu um mole, né, mano. Ele puxou o contra-ataque, aí ele fez o gol, porra. Receba, apodi, hein. Toma. Apodi. Onde é que tem esse bagulho aqui, né? O que é? O cara tem assim, né? O que é que faz ele junto? Porra, tinha que estar o Gessa aí. Todo mundo faz o bagulho. O bagulho. Sim, boa, Apodi. Apodi. Boa. Você é o melhor. Você, Apodi, é o melhor. O melhor. Apodi. Você é o melhor. Você vai fazer o gol da virada. O Goiás vai ganhar de 2x1 hoje. Espeçar tudo. Vai ganhar de 2x1 hoje, filho. Vai, o Goiás vai virar. Vamos virar Goiás. Vamos virar Goiás. Vamos virar Goiás. Goiás vai virar. Não pode dar um mole também, né, rapaziada? Acabou de empatar o... Oh, rapaz. Oh, falta. Farta do hooker. Se... Se... Pa. Melhor. Graças a Deus. Apodi é o nome da emoção. Apodi é o nome da emoção. Vamos virar Goiás Vira Goiás Sou mais o Goiás no jogo de hoje Estou secando o Atlético Mineiro daquele jeito Só não estou com o secador Que esquece o que está Sou Goiás Sou Goiás 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 Rapaziada Vai pegar a bola e vai fazer outro contra-ataque Aí vai virar o jogo Ih rapaz Olha o menino aí Olha o fim do tubo aí Não rapaziada Vocês acabaram de empatar Olha o fim do tubo aí Foda Aí o brilho do PBA aqui O brilho no olhar Sobe De 2 para 8 Porra no mesmo pique do gol do Goiás quase Aham Arralho rapaziada Bem fideu aí Lerou Oita que maravilha Que loucou o Tadeu mano Tadinho Tadeu Porra troca Acabou de empatar Acabou de dar alegria Para esse flamenista Que vocês estão vendo Tira o Vargas do jogo Pergunta que sai fora Só o Danilo Barcelos Está observando A presença dele Mas tem o Ademir Ah E aí é bravo É Mas se bem que o Atlético Já estava Para fazer esse gol aí Já O cara está no Morro Mas aí eu confio Ainda tem 11 minutos Pouco de jogo aí Goiás dá para empatar de novo Dá para empatar E dá para virar Goiás vai empatar E vai virar Vai Vai empatar E vai virar O Vargas está lutando de novo Aí ó Nátio Fernandes Tentou invadir a área Fala ficou com o Zanato Para o Vargas Boa Boa Contra-ataque 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 agora rapaziada Olha o contra-ataque Do gol do embate Pô ninguém cara Pô aí já era Já fugiu Já era Dois jogos seguidos Contra o América Na terceira Pela Libertadores Pela Cuísa É mas também Essas coisas Melhor com o Adenei É mas Se for contratar Contrate outro Que isso a palavra Apodir Eu estou falando Apodir Janete Paracanjo Central da pista Eu não marcaria Essa penalidade Porque o Arano Está de costas É penalidade Cadê 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 Imagem É uma imagem Não estou vendo nada Parado Negócio Descanteio É o contraire É o contraire Tranquilo e calma E rapaziada O árbitro vai olhar O Vargas Orientou Bruno Arleu Vai olhar o Vargas Para revisar o lance Será que é penulti Será que é penulti Peneulti 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 Penaulti Peneulti Peneulti Se ele fosse Para disputar Com a cabeça Não Não, mas ele fez assim, para tentar, olha lá, olha lá, ele está interferindo de qualquer jeito, ele jogou o braço, olha lá, jogou, pênalti, uma chance pelo menos do Everson defender, agora sendo o pênalti, mais difícil, agora já tentado, agora já tentado, e penalidade, pênalti para o Goiás, 33 minutos, vai dar para empatar e vai dar para virar, Goiás já saiu vencedor do jogo hoje, vamos lá Everson, vamos lá no lugar, vou colocar esse cara aí, correu, bateu, suuuu, receba pai, caralho da luva de pedreiro, melhor do mundo, graças a Deus, porra, suuuu, porra, que dano cartola, rapaz, os dois gols do, do Amé, do Amé, do Goiás, que tem participação do Elvis e do Apodina, dos Brabo, Elvis, Presley, camisa 10, 2 pro Goiás, 2 pro Atlético, vamos em busca, vamos em busca da virada, Goiás, vamos em busca da virada, não tô entendendo esse cara aqui não, vou embrulhar, vou mandar pra Belo Horizonte, tô entendendo, ó, cartola, 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 você vai ver, você vai ver cartola, quando chegar o final da temporada, o Galo lá, o Galo, é bicampeão da vida do do Brasileiro, mas ainda aí, o Gabinho vai ser maior contador, então você é torcedor do cartola, torcedor do cartola ele, rapaziada, tá vendo aí, né, rapaziada, faça um esporte, marca esse menino aqui, ó, vacilão, tá torcendo com cartola, torcendo com cartola, cartola, tamo junto, pai, aquele pique, tropa do cartola aí, ó, mas também do mesmo jeito que o Flamengo ganha, pô, o Galo tem que perder, 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 Flamengo ganhar, Flamengo ganhar, Flamengo ganhar, 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 hoje ganhar, hoje ganhar, hoje ganhar, hoje ganhar, ganhar, hoje ganhar contra o Palmeiras, ganhar contra o Corinthians, São Paulo, ganhar contra o São Paulo, contra o Flamengo, perder, ganhar, Ituano, você tá ganhando a C&A, acabou, rapaziada, bom, não deu pro Goiás, dois para o Atlético, não deu pro Goiás, pô, o Galo amassou, mas, puta que lá, merda, defende pra sim, aquela vez também que a gente fez o react do Galo, Galo amassando, mas o jogo acabou empatado, né, de novo, é, acabou o jogo aí, né, o Goiás não conseguiu vencer, mas pelo menos conseguiu empate, valeu, rapaziada? E os caras comemoraram, com uma vitória, claro, empataram com o atual campeão brasileiro, né, e, porra, os caras comemoraram só um pouco, querendo ou não, Goiás jogou bem, quem jogou bem do Goiás foi o Apodi e o Elvis, o Elvis Presley, o Elvis Presley, mas, enfim, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, eu tô feliz, né, valeu, é, bom, pelo menos ficou um ponto pra cada um, né, tá bom, tinha que ter nenhum ponto pra Atlético, quanto mais ponto o Atlético perder, melhor, porque o adversário que vai brigar pelo título, então, que eles piquem, mas, o pós-jogo hoje vai tá no canal, se você não conferiu, vai tá no canal já, que difícil, cês tá ligado, então, fortalece aí no like aí, no comentário aí, o que que cês acham que aconteceu hoje, o Atlético Mineiro não mole, comenta aí o que que cês acharam da partida aí, valeu, até, rapaziada, muito obrigado pela surpresa, tamo junto, rapaziada, valeu, FIT! FIT!